Eu tinha ódio de crente e de Jesus, eu chamava Satanás de mestre e chamava Jesus de bandido e bicha louca. Foi! Daí o pastor Bruxo e suas atrocidades. Eu nem me atrevo a repetir as palavras que ele falou. Bom, mais pra frente no vídeo, o pastor Bruxo vai dizer que foi o bruxo das celebridades, da Xuxa, do Roberto Marinho, do Zeca Pagodinho e outros artistas globais. Você está diante do ex-bruxo tio Chico, ex-bruxo das grandes celebridades. Eu fui bruxo da Xuxa, do Roberto Marinho, da Suzana Veira, do Maurício Matado, do Raul Corteiro, do Miguel Falabella, do Zeca Pagodinho. Eu fui bruxo da Rita Cadillac e do Chacrinha. Eu fui bruxo do Antônio Carmo Magalhães. É velar quem mandou matar o doutor Tancredo Neve, quem mandou matar o Persefaria. O doutor Estiqueste em São Paulo me deu 45 mil pra eu matar a amante dele. A Rita Cadillac me pagou pra matar o amante. Foi! Bastou o bruxo, disse que é um ex-pistoleiro e só matava a mando de famosos e político. Ele disse que a mando matou Persefaria, Orestes Quest e Tranqueno Neves. Ele disse que é um ex-atirador de elite da Polícia Federal. E sai em mente que só a bomba da peste da milicilibrina. Vocês estão diante de um ex-criminoso. Eu matei 40 pessoas a bala. Meu filho estava na sala de televisão. Aliás, não basta em televisão, eu estava na sala. Satanás apareceu pra mim e disse, mata meu filho, tinha 8 anos de idade. Mata teu filho, senão... Foi! Partiu o bruxo, agora revela como matou o próprio filho, com dois tiros de escopeta. E depois incorporou com o eixo caveira e pegou um punhal e abriu a criança de cima até embaixo. Tu não mata teu filho. Quando ele ficar, rapaz, ele vai te matar, que teu filho é tua maldição. Entrei no meu quarto, abri o armário, peguei o escopeta. Quando eu abri a porta do quarto dele, ele assistiu televisão. Quando eu armei o escopeta, ele ouviu barulho. Ele correu pro canto de parede, encostou as costinhas lá, colocou as luzes, voltei nos olhos. Começou a chorar e disse, pai, não faça isso. Ele encostou a escopeta no chão dele, dei dois tiros. Quando meu filho caiu, fez um romp imenso, incorporei com o trancarrua, peguei o pinhado do trancarrua, quebrei o tórax do meu filho, abri meu filho do pescoço até embaixo.